Hoje eu tô aqui pra te ensinar tudo sobre o Lepitão. Não sabe o que é o Lepitão? Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo que você precisa saber e dar dicas pra vocês saírem na frente nesse jogo novo, que é o VX. Bora lá! Salve, salve, galera! Beleza? Aqui quem fala é o CK e hoje eu tô aqui com ele de novo. Vem ali com experts. Eu vi que vocês gostaram bastante do primeiro vídeo e hoje então eu vim complementar um pouco as informações do jogo. Primeiro, pode ser que tenha ele pra console sim, tá? Quem não sabe, pode ser. Tem lá no FEC deles, lá no site, eles falam que eles têm um plano mas não tem nada prático ainda. Então tudo depende do sucesso do game. Se o jogo for um sucesso pra PC, eles vão trazer pra console e tudo mais, beleza? Acho que é tipo uma pegada de Valorant, tá ligado? Os caras falaram que não iam fazer no início e agora já estão preparando uma versão mobile do bagulho. Mas beleza. Então vamos lá. Direto ao conteúdo. Dica número 1 Como que eu sei qual item tá mais roubado? O que que eu faço pra ver? O que que tá bom? O que que não tá? Cara, a gente pode vir aqui em estatísticas. Eu quero te mostrar a estatística global. Vocês entram aqui no site deles e assim que vocês entram, ele tem a estatística dos records, tá? Eles têm como que a galera mata mais, os itens mais usados, qual é o agente mais usado, né? O que tem mais índice de vitória. A arma mais popular e o player mais popular. Ó, o MMX tá brabo. Aqui já dá um panorama de que tipo, pô, se tá todo mundo ganhando bem com essa arma aqui, vou usar ela. Voltando aqui pro game, vamos falar um pouco de agentes, agentes, tá? Eu vou explicar por cima. Leptão. O que que são leptões, tá? É bem esquisito. Mas tá, essa tradução ficou bem estranha. Até respondi pra eles falando, mano, melhor essa tradução aí, bagulho tá difícil. A gente tem os leptões equipados que você pode pegar e combinar, né? Fazer uma combinação. Tem diversas coisas. Tem pra você ganhar arma em rounds. Tem pra você evitar dano de queda, defusar e plantar a bomba mais rápido, correr mais rápido. E você vai desbloqueando eles com o tempo, conforme você vai jogando e passando de nível ali, você vai ganhando coisas. Os níveis você vai completando missões aqui, ó. Reanimar e tal. Essas paradinhas você vai culpando seus personagens e assim vai desbloqueando novos leptões, tá? Tirando os que tem de evento, que nem tem o da M4 aí que tá rolando. Que quem tá jogando na beta consegue ganhar uma M4 Gold num round 4. Isso eu achei da hora. Pouco roubado? Mais ou menos. Ainda mais sabendo que agora ela é a arma mais forte do jogo. Ou pelo menos a mais usada. Talvez seja por isso que ela seja a mais usada. Porque a galera ganha de graça. Mas beleza. X. Voltando aqui, a gente tem esses leptões que você pode usar e você pode complementar nos leptões exclusivos do seu personagem, tá? E aí eu falo, cada personagem ele tem uma função. Cada personagem ele vai servir pra um tipo de jogabilidade. Você é um cara que gosta mais de ir pra cima e matar no soco, na faca, nos bagulho? Recomendo você jogar de Simon. Simon tem passivas que toda vez que você mata ou bate no cara, você rouba a vida. E você consegue roubar a loot, consegue roubar mais vida. E você dá mais dano. Tem um leptão aqui que dá mais dano quando você dá ataque base. No caso, facada. Então, tipo, esse cara é pra isso. Ah, eu quero jogar de sniper. O Dimitri tem um sniper no round 4, né? Dimitri tem passivas que melhoram a jogabilidade de sniper. Não que se você é obrigado a você jogar de sniper com ele, mas melhora, tá ligado? É uma dica boa aí. Você sabendo o que o personagem faz, você joga melhor. Beleza? O Yang Sik, ele tem a sonda de inimigos. Você clica com o seu mouse, seria seu especial. Você toca no seu óculos e ele espota os inimigos numa região perto de você, tá? Não é uma região muito grande, mas é uma parada que revela eles através da parede e tudo mais. Então, você sabe quando tem um cara ali te ruxando ou não. Beleza? Aqui, o segundo é dispositivo de rastreio. Ele ganha um arco no round 2. O arco é bem forte e o arco tem poder de espotar. Então, toda vez que você atira uma flecha numa parede, ele espota e o cara traz da parede. No primeiro vídeo, eu joguei com ele. Vou mostrar aqui em cima. E eu fiz um pouco dessas jogadas e vocês conseguem ter uma ideia mais ou menos como que funciona essa parada. O leptão em si, ele não dá uma passiva exclusiva. Ele faz um conjunto de coisas, tá? Por exemplo, o hacker genial. Toda vez que você hackeia uma zipline, todo mundo que passar por ela, você consegue espotar essa pessoa. Então, você sabe mais ou menos, sempre que o cara for andar de zipline, você vai saber onde o cara tá. Vai espotar ele. Então, você também pode plantar e defusar mais rápido a bomba dos outros. E você também consegue escanear granadas dos inimigos voando no ar. É tipo, é bem forte, tá ligado? É um conjunto... Os leptões dão uma vantagem bem exclusiva pra aquele personagem. Recomendo você combar coisas com eles. Por exemplo, eu coloquei o de bombista, que aí você sofre menos dano quando ativa ou desativa uma bomba. Então, se eu for defusar ou plantar a bomba, eu vou fazer isso mais rápido e vou tomar menos dano, tá ligado? Então, Dimitri. Como eu falei, Dimitri, ele tem um bebê um copo, ele aumenta a velocidade de movimento toda vez que ele bebe. Você usa o scroll do mouse e isso é bem forte pra você posicionar, ainda mais sendo um sniper, tá? Você também tem o atirador ágil, que como eu falei antes, você pode recarregar mirando. Você, toda vez que atirar com o cara mirado, você espota ele. E aí, você tem o outro que você ganha a sniper no nível 4. Já tá bacana, né? Aí, depois dos outros, você pode pegar e fazer um combinado ali pra ele, conforme vocês vão liberando. Jack. Jack é um personagem late game. Ah, como assim secar late game? Tipo assim, o Jack é um sobrevivente, ele é o sombra. Então, tipo assim, se você ficar por último na partida contra mais personagens, você vai ter uma vantagem ali por conta do seu leptão solitário. O leptão solitário, ele faz com que você recarregue a armadura quando seus colegas de time morrem. Você também, se você for o último da partida, você espota todos os locais onde os inimigos estão, por um breve período. E você também recupera a vida por 45 segundos. Isso é bem forte. E também aumenta sua capacidade máxima de escudo, né? Durante esse período. Isso, mano, é bem forte. Então, tipo, quando você jogar um X vários, esse cara é o melhor, tá ligado? Ele também tem a sua entusiastas por pistolas. Que no nível 1, você começa com uma pistola bem zica. Que é essa pistola que tá na mão dele aí. Acho que é uma das melhores do jogo. E a sua especial faz você recarregar a pistola imediatamente com 7 munições. Então, você clica com o scroll, ele recarrega e quase não tem tempo. Então, naquelas trocas onde você fica sem bala, isso é muito útil. Esse cara aqui, mano, eu gostei bastante. Tem a parte do atordoamento, que quando você dá um tiro no cara, no corpo dele, ele fica meio atordoado por um segundo. Só que eu não senti tanta firmeza nisso, não. É mais um slowzinho do que um atordoamento de fato, tá ligado? E aí, a gente vem pra Niki. Niki é o personagem pra quem vai jogar solo, querer ser o herói da partida. Mas, já confesso pra vocês que é muito difícil você ter 100% de aproveitamento da skill dela. Porque a galera te mata e te executa sempre. É muito difícil você sobreviver pra você se reanimar. A não ser que a treta esteja bem generalizada ali. Acho que com a evolução do game, a parada tende a ficar mais tática e menos ruchada. Então, dá pra essa skill ser mais bem aproveitada. Ela tem o moeda ao ar, toda vez que você clica com o scroll, você gasta 50 de gold e tem chance de ganhar mais gold. Mas você não pode ganhar tanto mais gold assim. Mas você pode ganhar mais gold ou ganhar menos gold. Então, é a sorte. O primeiro leptão é o carregamento do coração cibernético. Quando você morre, você cai no chão, você clica, você se espeta o coração cibernético e se auto-reanima. Você não precisa de armilhados pra se reanimar. E isso daqui é aceleração do coração cibernético, que é toda vez que você é reanimado, você se cura absurdamente. Absurdo. Então, você fica em 8 segundos, você passa de 0 a 100 de vida assim que você volta. Beleza? A Luna... A capa do jogo. É isso que ela é. Só. Mais nada. Mentira. A Luna é uma gente que se você usar o leptão dela, você se inscreve no canal e fica atento a todas as dicas. Esse e muitos mais jogos que eu trago aqui pra vocês. Beleza? A Luna, ela é um personagem meio híbrido ali, meio ok. Por que que eu falo isso? Porque ela se cura, né? Você come uma salsicha que se cura, ganha uma quantidade de vida ali, pequena ou até maior. Isso é aleatório, nossa. Ela também tem a luta interna que ela recupera um de vida toda vez que ela atinge o inimigo, né? E ela aplica o mesmo efeito às dozes. Então, quando você atira de doze, você também se cura por cada bala que atinge o cara. Se a bala espalhar e tal, essas paradas aí, você se cura mais. Pensa nisso. Então, jogar de doze com ela é da hora. Ela também tem o leptão reina ao comando, que isso é o quê? Toda vez que o PV dela desce, ela entra num modo de transferência, onde ela se recupera 40% de PV, 40% não, 40% de PV por 5 segundos. Então, em 5 segundos, a vida dela faz e recupera tudo e aumenta a sua velocidade de movimento durante 10 segundos. Então, quando ela estiver com a vida baixa, ela vai ganhar velocidade e vai se curar, tá? Isso pelo menos uma vez até o cooldown dessa habilidade. A gente tem o Tyrone. Tyrone, ele é um suporte, na minha opinião. Por que que eu vou falar isso? Assim, ele tem uma skill que você reduz o coice durante 5 segundos. Então, toda vez que você usar, a sua arma não vai subir, tá? Muito, pelo menos. Aí reduz bastante o coice. E a gente tem o leptão de salvamento especializado. Toda vez que você reanimar um amigo, ele vai vir com a vida cheia já. Então, imagina que de vez em quando ele voltar com pouca vida, você já ressuscita ele com vida. E você ressuscita ele mais rápido. Esse é o primeiro leptão. O segundo é o melhores abastecimentos. Explosivos e armas melee dão 40% de menos dano nele. Ele restaura 10% de vida continuamente durante 3 segundos e aumenta 20% da sua move speed, tá? A gente tem a Lily Rose. A Lily Rose que é o personagem mais jogado do jogo. E eu vou falar porquê. Porque a Lily Rose, ela é uma consumista. Gasta dinheiro. Quanto mais ela gasta, mais desconto ela tem na loja. No máximo de 20%. Essa é a primeira skill dela. Então, você vai ter muito dinheiro pra poder equipar, comprar equipamentos, comprar as paradas. Então, isso é bem forte. A segunda é a derradeira resistência. Ela aumenta a velocidade de movimento. Ela aumenta a sua vida máxima. Ela faz com que você consiga detonar granadas imediatamente, tá ligado? Explosivos e tudo mais. E o segundo leptão dela é a munição em saldos. Ela tem um desconto pra comprar munição no mercado. Então, tipo, ela compra a munição mais barata, ela ganha mais dinheiro. E é isso. Ela até jogou dinheiro no alto. Aí, ó, êêêê. Simon é aquilo que eu falei. Ele é um cara pra lutar de perto. Então, assim, não que é obrigatório. Mas ele vai tirar mais vantagem disso, né? Então, armas de curto alcance, dano... Leptão de dano e de velocidade são muito bem-vindos aqui pra equipar nele. Conforme vocês vão liberando. E ele vai tirar muito proveito disso, porque o lamber faca recupera a vida toda vez que você ataca com ataque corpo a corpo, tá? Então, você clica com o scroll, ele vai lamber a faca, aí você ataca e recupera a vida. Ele tem o pilhar que toda vez que você pegar um corpo morto, segurar o F, você vai receber 40% de moeda dos caras. E também vai recuperar 50% de vida. E assalta uma armada, ó, ele causa dano elevado a ataques corpo a corpo e recebe uma M4 Super 90 na segunda rodada. Isso daqui é uma 12, tá? E ele recupera a vida toda vez que ele incapacitar alguém com uma 12. Então, se ele derrubar alguém com 12, ele recupera a vida. É bem isso. E por último, mas não menos importante, acho que o personagem, um dos personagens mais complexos do jogo é a Soi. Mas quando a galera aprender a jogar com essa mina aqui, o bagulho vai ser da hora. Porque, assim, ela é uma suporte, tá? Já aviso. Não que ela não mate e tal, mas ela tem alguns modos de apoio, onde ela recupera a vida do aliado, recupera a armadura do aliado ou espota o inimigo. É basicamente isso as skills dela. Ela trabalha com um drone, onde ela vai ajudar os aliados. Se você segurar um F no aliado e estiver no modo de cura, você vai curar. Se você estiver no modo de armadura, você vai apertar o F e ele vai dar a armadura pro seu aliado. E se você estiver com o modo de espotar, ele vai espotar o inimigo em onde você quiser. Beleza? É bem simples. Eu ainda não sei o que colocar nela. Não vi se tem algum Lepitão que seja muito útil pra ela. Mas sempre uma arma é muito bem-vinda. Beleza? E acho que assim a gente encerra a partir dos personagens, Lepitões e tudo mais. A gente tem clãs. Isso é uma coisa bem legal. Bem difícil de ver nesse tipo de jogo. A gente pode criar um clã. Montar um grupo de pessoas pra gente jogar junto sempre. Cabe 30 pessoas no clã, tá? Então, não que vai jogar todo mundo sempre, toda hora. Mas 30 pessoas é bastante gente. Tá bom? Montar uns 6 times aí e jogar dentro do mesmo clã. Então, isso daí é bem da hora mesmo. Bem legal. Eu tô ansiosíssimo pra ver os próximos modos, tá? Eu digo que eles estão se preparando pra lançar esse jogo como um eSports. Isso por conta das perguntas que eles fazem. Ele te joga numa pesquisa pra você falar se você gostou do jogo, isso, isso, aquilo. E se você assistiria ou acompanharia esse jogo caso ele fosse um eSports. Isso é bem da hora. Isso quer dizer que eles têm um plano da hora pro jogo. Eu acho que o próximo vídeo eu vou trazer de um personagem já dando dicas de posicionamento e tática de mapa. Comenta aí embaixo o que vocês querem saber mais sobre o jogo, né? O que vocês têm de dúvida e tudo mais. Deja o like também pra esse vídeo chegar em mais pessoas e todo mundo saber o que os personagens fazem. Porque isso é importante. Do nada o cara vai morrer e não vai saber o que aconteceu. Vai achar que o jogo é ruim e o jogo vai flopar porque falta de conhecimento. Isso é triste, mas acontece. Também peço que se inscreva no canal. Eu vou deixar dois vídeos de recomendação aqui pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Valeu, falou, é nóis. Fui!